Se você pudesse enxergar o futuro do horizonte, ter um olhar para o essencial do que você valoriza, conectado com os três melhores bairros da Zona Sul de São Paulo, prepare-se para viver a originalidade. Conheça o Oris Plano e Plano. Na rua Dom Manuel, número 35, Campo Belo, um bairro de raízes europeias em especial de origens alemãs, entre Moema e o Brooklyn. Uma grande vantagem para os moradores do Oris será não se atrasar para o trabalho. Ele tem uma localização estratégica próximo aos centros empresariais da Faria Lima, Berrine e Vila Olímpia. Os percursos podem ser facilmente feitos de bicicleta ou mesmo caminhando. O deslogamento para outros bairros é viabilizado pelas vias de acesso nas avenidas Vereador José de Nins, Roberto Marinho e Bandeirantes, que permitem ir e vir com facilidade no seu dia a dia. Sem falar da mobilidade de estar a 800 metros da Estação Eucaliptos, ter ciclofaixa e ainda corredor de ônibus. Viver aqui é estar rodeado de verde, graças às ruas tranquilas e arborizadas. Cercada dos parques Ibirapuera, Parque do Povo, Parque do Chuvisco, Parque Severo Gomes e Parque das Bicicletas. Perfeitos para o lazer ou para desfrutar da natureza. Apesar dessa tranquilidade, o Campo Belo tem diversas opções, tanto de lazer quanto de gastronomia. Eu separei algumas dicas imperdíveis só para você sentir o gostinho. Vem comigo, que é hora do rolê. Vamos começar visitando uma típica livraria de bairro. Super charmosa, com direito a uma curadoria de publicações escandinavas super exclusivas. Pausa para um café? Aqui, vizinho ao Oriz, na rua Rita Joana de Souza, você vai poder tomar o melhor chocolate quente com pão de queijo da cidade. E se você é fã de doce, prepare-se. Os daqui são espetaculares. Para quem não vive sem um shopping, vai ter o Ibirapuera com muro colado no Oriz, repleto de opções de lazer e compras para toda a família. Para quem não dispensa comer bem, segue direto para a rua Gabriela Danúzio, que é uma espécie de polo gastronômico, com bares, cafés e restaurantes dos quatro cantos do mundo. Morar no Oriz é poder fazer tudo no próprio bairro, com uma grande estrutura de comércio e serviços, inclusive para quem tem filhos, está cercado de grandes escolas e universidades. Sua vida? Uma região moderna e cheia de comodidade, incluindo para quem tem sua rotina e está sempre voando. O aeroporto de Combonhas está bem na vizinhança e o melhor cabe no seu horizonte de possibilidades. Venha conhecer de perto todas as vantagens do Oriz. Um dos melhores endereços do Campo Belo, com apartamentos de um e dois dormitórios, além de estúdios para quem vai morar ou para quem vai fazer o investimento certo, numa localização incrível, com tudo o que se precisa para ter qualidade de vida. Faça uma visita à nossa loja ou clique no botão abaixo e descubra um horizonte de possibilidades.